que é ESG, a pergunta mais procurada esse ano ou no ano passado. É super simples, ESG é você incorporar questões ambientais, environmental, sociais e de governança nas suas análises de investimento. E é interessante que o tema ESG, a gente percebe que está na boca da galera. Semana sim, semana não, o pessoal pergunta sobre alguma empresa, e é engraçado que antigamente era mais ligado ao aspecto ambiental, mas hoje em dia a gente vê as discussões caminhando para a diversidade, para temas que abordam as outras letras da sigla.